Você está falando? Você está seguro que é um bom piloto, certo? Sim, meio que seguro Vamos, cara, você sabe que eu não sou um fã de heights? Não se preocupe Emily é um ótimo piloto Ela estava praticamente estourada no jogo Um ótimo piloto Eu queria que tivesse a opção de simplesmente te abandonar ali Admito, tá? Eu iria te abandonar ali naquele momento É o problema Eu queria que tivesse a opção de parar ou avançar Eu ia avançar Legal de te conhecer Mas infelizmente Você é um amigo, eu acho Sim Eu ouvi que você é um bom piloto Não sei sobre isso, mas obrigado Ok Emily, voa essa coisa? Eita, velho, preocupante Claro que voa Onde vamos? México Você tem que me brincar, isso é muito longe Eu não voo para o México Emily, você sabe que eu sempre pago você bem Se você quiser ir ao México Você tem que me pagar muito mais do que bem Eu vou pagar você duas vezes Você vai pagar você duas vezes A duas vezes? Duas vezes? Você bem para isso, Vince? Sim, sim Onde você vai? Onde você acha? México Vamos lá É isso Vamos para o México México Nem mostrou o dinheiro, tá ligado? Só confiou, tá ligado? Eu vou te dizer a verdade Eu nunca diria nada Eu nunca diria nada Eu nunca diria nada Eu não diria nada Eles tentaram me dizer algo Mas eu não Porque isso não é o que eu faço Você sabe isso Você sabe que você tem que me confiar, Harvey Eu prometo, por favor Por favor Deixe ele ir Obrigado 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 Oh, Deus Você está fazendo a verdade coisa, Harvey Você pode, Harvey É, deixa ele ir para outro plano, né? O que você acha? Precisamos mais homens Ele está vindo Entendeu? Ouça Dime, chefe Necessitamos mais homens Ele está vindo Quantos? Todos 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 Não se esqueçam Não se esqueçam Passa 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 Desculpa Tá ligado Ele E aí O que aconteceu? Ah, Vincent Quem esse Emily foi realmente? Não ped脈 Temos um passado. Você está pronto? Sim, eu só preciso pegar você. Help me out. A gas tank está lá. Sim. O que você acha? Esse é o lugar de descanso? Deixa eu ver. Sim. Mas vai ser uma longa camada. Isso é tudo bem. Você poderia também ir para aqui. Isso iria mais perto. Não, obrigada. Eu não estou bom com os cairos. O que você quiser. Espera, Emily. Você tem paraquedas? Eu sei, Vincent. Você é louco? Você sabe o quanto tempo nos salvaria? Eu não me importo. Eu nem vi um paraquedas antes. Não é tão difícil. Você pula uma corda. Bem, tecnicamente, você é certo. O que você disse? Também não. Eu nunca pulei. Pula um de paraquedas, então? Você pularia de paraquedas? Eu pularia. Ou você quer pousar o avião? Não, não. Você pularia da vida real. E aí? Eu pularia da vida real. Caraca, pera aí. Qual que é o... Ah, tá. Paraquedas, então? Bora, bora, bora. Pula um de paraquedas. Tudo bem, tudo bem. Eu quero dizer... Quanto difícil pode ser, certo? Não se preocupe. Você vai descobrir. Eu não pularia. Não sei, mano. Deve dar medo. É uma experiência da vida, né? Eu vou te mostrar as bases antes que a gente pular. Sim, tudo bem. Você está ficando louco? É, mas é mesmo assim, né, cara? Não, tudo bem. Só me mostrar as bases. Eu tenho isso. Bem. Vamos, eu vou lidar com o combustível. A adrenalina não é medo, não. A adrenalina não é medo, não. A adrenalina não é medo, não, pô. Relaxa. Desculpa, isso... É, 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 é... É, é, é... É, é, é... Ela deve saber que ela... Ela nem pergunta, né? Tipo, nem... É, se ela só quer fazer o dinheiro. É, se ela só quer fazer o dinheiro. Pergunta o fluxo de combustível. Pega o diário de bordo. Tem alguma conquista? Ah, nem vou. Não, aqui eu acho que não tem problema. Não, aqui eu acho que não tem problema. Eu só vou dar para a Emily. Olha o joguinho ali, ó. É, porque eu não vou. Vamos jogar. Bora. Bora. A fuga da realidade. Caralho, tinha aqui? Pera aí. Que que? Como assim? Pular? Ah, tinha conquista aqui. Caralho! Não, sim, mas... Eu não entendi o negócio de pular. Ah, você pulou para rebater. Você viu isso? Caralho, isso aqui vai... Difícil. Gravidade está alta aqui. Pera aí, abdão. Caraca, vai para o outro lado. É, pô. É difícil, pô. Eu controlo a da esquerda e a da direita, tá? Não, sim, mas... Mesmo assim, é difícil, cara. Rapidão, ó. Você viu isso? Ai. Pô, é muito travado, tá vendo? É, você tá travadão mesmo. Pita a sua hora. Caralho! 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 Abre o portãozinho do hangar Caraca! Vamos lá É isso, é isso, mulher Será que tem que fazer alguma coisa aqui? Ah, tá contando Não vai quando ele cansa Porque ele cansa, eu vi que o personagem cansa lá, começou a cansar É, fica mais difícil pressionar Igual o lá na prisão Caraca! Bora, bora, Leo Tá bom Vamos ver se fez 8 Vamos fazer 9 então Vai lá, faz 9 Deixa eu ver o que tem aqui Ah, tem dardo também aí 1 Deixa eu ver o que tem aqui 2 5 Tem que dar O portão do... Ah, é só... Caraca, é difícil Caraca, é difícil Tem um helicóptero aqui O que é? É difícil? Vamos tentar 10 Não, 10 não vai não Deixa eu ver o que tem aqui Eu amo essa coisa Ok, vamos ver O que é isso? Não faz merda não, cara Pera aí, obdão Oh, oh Ok, ok Ei, Vincent, onde é que eu vou? Aqui vai Conta pra ela não, pô Conta pra ela não Só deixa eu ver se tem os troféus Essa daqui já dá seu capítulo da vingança, né? Ou é preparativo ainda Acho que já é vingança Preparativo, eu acho Não, acho que já é vingança Porque lá da máquina Olha, ó, você acabou de pegar mais um Ah, SOS Caraca, muito bom Vingança, raiva controlada Nesse interrogatório Tá, essa daqui ainda não chegou O SOS é da vingança, da colagem Fuga da realidade Fuga da realidade Que legal, achei legal Curti, curti o negócio lá do É, acho que só tá faltando aquele outro lado Do interrogatório Interrogatório? É Depois eu te falo, quando a gente chega perto Beleza, beleza Achei legal Achei legal o helicóptero aí Guys, come on, unplug the fuel line Bem, eu nunca vi esse aqui Ah, eu vi a minha foto no jornal Quer ver a tua foto no jornal? Não, não, o que isso? Deixa eu ver Ah, não, é que quer abrir Não Eu preciso abrir o portão do Ander Acho que ele tem que me ajudar nesse portão Vamos lá Vamos lá Ah, eu... não, eu podia fazer sozinho Ah, é que ia pisar dos dois Ah, só pra frente Ah, sempre lá Tá de burro No problema Olha, a foto do jornal tá nessa sala aqui Tem que ver? Tem que ver? Ah, vê aí, só pra ver qualquer interação Beleza, beleza Come on, guys. We're wasting time. I'm ready to go now. Dá pra pegar? Nossa, irmão. Foi um maluco. Nossa, irmão. Nossa, irmão. E uma foto de nós, claro. É legal demais. Só não calma muito pra não dar vontade de me ir já, hein? Cara... Opa, vamos ver aqui. Vincent, come in. Não precisa de mim não, maluco. Come on, guys. Get in the plane. We're ready to go. Chega aí, chega aí. E as armas, né? Vai pular com elas o braço? Ah, tá naquela sacola. Pula de uma sacola. Coloca a sacola no peito e vai. E vai? Ué, soldados fazem assim como? Justo, mas eles tem que ter um parado ali, né? Pula de paraquedas. Pula de paraquedas. É, mas tem que estar bonitinho. Os caras estão, tipo, só vão colocar ali e bota, tá ligado? Bonitinho. Você acha que é tudo bonitinho assim? Opa. Vamos lá. Olha ele ali, ó. O cara que sempre pergunta é o que tá mais nervoso. Um pouco. Só o suficiente para me manter focado, sabe? O primeiro cara que pergunta é o que mais tô nervoso. 100%, 100%, 100%. Ele tava segurando a mão. Não, a produção pra frente, tá ligado? Ele tá curvado pra frente com as mãos juntas. Ok. 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 Eu só digo que escrever uma letra realmente ajudou. Você sabe? Eu quero dizer... Claro, é a parte de você. Eu quero dizer que isso funcionou pra mim, mas não tem que... Você sabe, enfim... Olha, olha. Eu quero dizer que... Eu quero dizer que... ... que foi uma boa coisa. É tudo. Você me sentiu? Sim, mas eu não realmente sou o tipo de escritor. Sim, sim, sim. Eu quero dizer... Foi apenas uma ideia. É apenas... De qualquer forma, parabéns pelo bebê. Eu estou muito feliz com você. Obrigado. Sim. Sim. Que isso? Ah, beleza. Ah, valeu. Beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, beleza. Cara, você tá focado em vingança, né? Pô, tem que... Larga isso aí, pô. Vengeance. We're approaching the top point. You guys ready to jump? Yeah. Ok, remember. Spread your arms and legs to fall slower and maneuver yourself. And don't forget to pull this shirt in time. What's one that pull? This one? Yeah. That one. Like this. I'm gonna regret this. Posso te empurrar? Eu quero muito te empurrar. Eu sei. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, nós juntos. Vai, você. One. Two. Come on. What the... Ahhhh. 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 Oh shit. Oh shit. Wait. I can do this. I'm okay. I'm okay. Oh manobra ali. Manobra ali. Quero puxar. Quero abrir. Quero abrir o paraquedas. Aproveita pô, pux a vista. Não ta olhando que eu abro lá, bro. Como que eu abro? Como que eu abro? Quero abrir. Olha, segura aí. P*** isso. Ahhhh. Oh shit. Meu Deus do céu, cara. Ah não, velho. Puta merda, mano. Eu to muito longe. Estica o braço. Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Não consigo! Não da, não da, não da. Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda! Não tem como! Não tem como! Não tem como! Você tem que voltar! Não tem como subir! Não tem como subir! Morreu! Obrigado, né? Tu quer burro! Ao invés de puxar o paraquete, você solta a mochila! Porra! Não é só a mochila! Vamos lá! Não é só a mochila! A arma vai junto! Eu perdi a arma! É verdade! Espera! Eu posso fazer isso! Vou até tirar um sprint aqui! Tirar um sprint? Tirar um sprint? Eu já vou! Vou fazer assim! Caraca, eu estou muito longe! VINCENT! VINCENT! Puxei! Puxei! Agora é você! Agora é você! Eu tenho que tentar chegar... VINCENT! 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 Fudeu! Eu fiquei zoando! Eu fiquei zoando! Deixa eu iniciar no ponto de controle, caraca! Não, não precisa! Volta sozinho, calmaço! O que? VINCENT! 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 Idai, eu posso fazer isso aqui! VINCENT! Tá, agora vai! Eu estou bem! VINCENT! Ai, cara, eu acho que vai... Ai, caralho! Ainda bem que a gente escolheu o paraquedas, mano! É, então... Eu acho que na próxima o outro, hein?! Outro caminho! Não, depois a gente faz sempre o outro caminho. Puxei aí. Tô ali, tô ali! Subição! Não! Como é que eu chego lá? Help! Leo, acrime para mim! Caraca, bicho! 1, 1, 2, 3, 2, 1, Aaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Não, velho, vou tentar fazer certinho. Não, só cai reto, só cai reto. Não fica também, não. Eu sei que ele ficou bem. Uma vez menos... Um vez menos... Eu passei em você, vai, inclina, porra. Mano, já tá embaixo de você, velho. Quando eu pular o corda? Você tem que inclinar, velho. Olha lá, vai, agora tem que pegar eu. Olha lá. Eu tenho que pegar eu. Eu tenho que pegar eu. Calma. Mas não dá aqui, mano. Tu acha que é fácil, sim? É com a nobre aqui, velho. É com a nobre aqui, velho. Ah! Vou morrer, tá ligado? Help! Pressione! Help me! Ah, você tem que manter apertado também, velho. O problema é que você não manteve apertado. Ah, não foi porque você não estava longe, não, então? Não, você não tinha apertado. Como é que você está tão medo das cunhas? Você é sinceramente? Você vai me perguntar isso agora? Por que não? Tire-me a perfeição. É, tem um monte de print aqui. Você vai me dizer ou eu vou deixar você ir? Isso não é engraçado, ok? Eu acho que é. Então? O que? Você vai me dizer ou não? Ok, ok. Eu caí quando eu estava jovem, feliz? Eu quero saber mais. Eu caí de por quê? Vamos, cara! Caí de por quê? Eu caí de um cunho e rompei minha mão. Stop! Stop asking questions! Stop asking questions! Caraca, velho. Você rompe seu arm? O que você quer dizer que eu disse? Eu estava 8 anos! Você morreu? Não, não sei. Eu vou deixar ele ir se você continuar perguntando essas perguntas. Eu vou soltar, mano. Eu vou soltar, mano. Eu vou soltar, mano. Eu vou soltar, mano. Não é engraçado, velho. Oh, mano. O paraquedas não funcionou, você acredita? Caraca, no último segundo da vida. Você acredita? Você acredita? Oh, acho que tem como bater na pele. Ah, não, tem não. Relaxa! Não me arraste, mano. Não me arraste, mano. Só me arraste, ok? Eu vou soltar. Eu quero dizer isso. Não me arraste. Relaxou, mano. Relaxou. Relaxou, mano. Essa foi a última vez que eu ouvi suas ideias. Pegue isso, você ainda está vivo, não é? Eu estou dizendo, eu quase morro. Não, 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 não. Eu acho que não. Sei lá. Salvou, salvou. Cara, acho que eu volto a dar uma...